Vamos ficar bem informados com um giro de notícias no oferecimento de Posto Sonho Meu, agora com duas unidades da rede aqui em Tijucas. Menat Imóveis, estofados com até 50% de desconto. Ora Unic, um sorriso novo te espera aqui. Laboratórios Hoffman, análises preventivas e paradiagnósticos. Itiouco Imóveis, há 13 anos, a sua imobiliária aqui em Tijucas. E se você está procurando emprego, o Cine de Itapema está com 109 vagas disponíveis. Os interessados podem consultar as oportunidades no aplicativo Cine Fácil ou no próprio posto presencial. E quem precisa acessar a localidade de Santa Luzia está enfrentando grandes filas. Isso é uma mistura da BR-101 Parada e também com o aumento de turistas na região de Porto Belo e Itapema. Quem frequenta as praias de Itapema estão tendo algumas surpresas nada agradáveis. As internautas estão registrando lixos jogados na areia por outros frequentadores que não fazem a limpeza correta do local. Fica o alerta para quem for na praia levar uma sacola ou então fazer o descarte correto nas lixeiras disponibilizadas no calçadão. E o Lar Santa Maria da Praia aqui de Tijucas está precisando de doações para a semana. Eles precisam de mantimentos e produtos de limpeza. Quem puder ajudar, basta levar as doações até a unidade localizada no centro da cidade. E você conferiu o giro de notícias com oferecimento desse time VIP de parceiros Ora Unic, Laboratórios Hoffman, Tioquimóveis, Posto Sonho Meu e Bernat Imóveis. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho